Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo aqui, acendendo o like, deixando as notificações, deixando os comentários, vem comigo. Pessoal, vai sair um concurso em Minas, do Prodabel, Prodabel MG, que tem aí, é, Banca Definida, Banca Instituto Consulplan, que inclusive temos até a apostila, questões de comentários é português, vou deixar o link na descrição desse vídeo, pra você fazer download, ah Rodrigo, é download de graça, pessoal, aqui não tem almoço grátis não, aqui não tem almoço grátis, acesso o site para maiores informações, é, esse concurso ninguém dá nada, tem gente que nem sabe o que é isso, o que é Prodabel, pessoal? O que é Prodabel? Gente, Prodabel é uma empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte, vai ofertar aí 20 vagas, e quais são os cargos? Analista de Recursos Estratégicos e Gestão Administrativa, vai ter aqui Analista de Recursos Estratégicos e Mapeamento Urbano, Analista de Recursos Estratégicos e Advocacia e Analista de Tecnologia e Informação TIC. Então pessoal, o destaque aqui é o cargo de TI, então você que quer beliscar um cargo de TI, tá aí um concurso camuflado, concurso que pouca gente conhece, um concurso que ninguém dá nada, porque a galera quer os concursos midiáticos, o Caixa, uma Polícia Federal, uma Polícia Rodoviária Federal, quer pegar um concurso de Polícia Civil, pessoal, eu compro a ideia, você não tá errado em querer beliscar também um concurso sofisticado, querer entrar no Banco do Brasil, um Caixa, uma PRF, são órgãos maravilhosos, mas pessoal, vamos lá, esse concurso aqui, geralmente, tem uma taxa de concorrência menor, e isso amplia mais a possibilidade de você passar e conseguir conquistar o cargo, sem contar que você pega experiência, bagagem, quilometragem, no momento dos concursos, porque a gente sabe que em concurso público você tem que ter experiência, expertise, você tem que saber lidar com a situação, tem que, né, ter conhecimento, ter experiência, ter bagagem, quilometragem, malandragem, malícia, tudo isso, pessoal, tudo isso faz parte, e você só aprende isso praticando, vivenciando, só a teoria não basta, você tem que colocar de prova, fazer questões, tudo isso envolve uma série de fatores, esse concurso aqui vai te proporcionar isso, por isso que eu estou passando aqui, para te dar esse toque aí, te dar esse alerta, porque talvez você pode ser até aí na localidade, e opa, Prodabel, nunca me falar? O que é isso? Então, é um concurso que vai sair, tem banca definida, e estamos de olho, estamos monitorando, esses concursos, ninguém dá nada, mas você entra, tem vários benefícios escondidos, que pode assim, satisfazer a sua vida financeira, e pode estar pagando até mais, que muitos órgãos aí, midiáticos, que você conhece, eu vou ficar de olho, concurso escada, concurso para você passar, estar lá dentro, continuar estudando, eu sei que, quando você passa no concurso, você também começar a ganhar bem, dinheiro entrando, sei que bate aquela, aquele desânimo, aquela vontade de parar, porque assim, concurso público, nos tira da zona de conforto, mas você fica fora da zona de conforto, você não vai ficar muito tempo, porque ninguém aguenta, ficar fora da zona de conforto, muito tempo, somos seres humanos, somos seres humanos, uma hora acaba, tá gente? E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, deixe o like, os comentários, eu fui, tchau.